Fiz tanta homenagem ao interior, ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira rever-a de novo Quem é que esquece o campo, a cascata, o lago, a mata, a pesca de anzol O gado pastando o capim do atalho, molhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele povo, que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade, mas se existe a felicidade Deve ser filha do interior Nos bailes da roça eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmin E até hoje ainda sinto, aquele perfume pairando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É o perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério, a vida da gente, a luta da mente é quase que vã Aquilo que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra está em minha alma, em todo o meu ser No palco da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra que eu quero morrer